Quando o assunto é sala pequena, todo mundo tem dificuldade em decorar por ser um espaço bem reduzido e que você tem que fazer tudo para que caiba tudo ali dentro daquele pequeno espaço. E hoje eu venho trazer para vocês 5 dicas para decorar sua sala pequena. A primeira dica, utilize sempre cores claras que vai favorecer a sensação de um ambiente bem maior. Se você tem uma sala pequena e coloca cores escuras, cores fortes, vai ter a impressão que seu ambiente é bem menor do que o que parece. Então a dica é que você favoreça nos tons claros e neutros, porque assim seu ambiente vai ficar mais amplo e você pode estar colocando cores nas almofadas, nos objetos e vai deixar o seu ambiente super harmônico e a sensação de amplitude. Sabe aquelas divisórias vazadas que dão um charme na decoração e deixam seu ambiente ainda mais lindo? Existem diversos modelos no mercado. Existem os cobalgóis que são feitos de ferro, vidro, cerâmico, concreto e diversos materiais. Da mesma forma que os cobalgóis, existem também as divisórias em madeiras. Elas são feitas com MDF e servem também para dividir o ambiente. Essas divisórias mantêm a ventilação e a iluminação natural, além de causar um efeito visual mais sofisticado. Olha o sofá retrato. O sofá retrato é um sofá muito confortável e que também serve para ambientes pequenos. Naquele momento que você vai receber as visitas, que você precisa de uma circulação, você fecha aquele assento que você vai puxar. Então, naquele momento que você quer o conforto, você puxa o assento para você sentar, se sentir mais confortável, assistir até deitar, se quiser. A grande vantagem do sofá retrato é porque você tem como ter o conforto e também uma boa circulação, principalmente quando você não está utilizando o assento. Espelhos, espelhos e mais espelhos. Necessariamente, você não precisa colocar um monte de espelhos para o seu ambiente. Mas se você colocar pelo menos uma parede com espelho, vai dar a impressão também que sua sala é bem maior. E preste muita atenção no que esse espelho vai refletir. Sabe aquelas cortinas volumosas, cheias de tecido? Geralmente, essas cortinas ocupam 20 centímetros de espaço na sua sala. Então, se você quer reaproveitar cada centímetro da sua sala, eu recomendo que você coloque uma cortina peciana. Porque as cortinas pecianas, elas acomodam apenas 3 centímetros de espaço. Então, essa fica a dica para reaproveitar cada centímetro da sua sala. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal aqui abaixo e ative o sininho para receber mais vídeos. E até a próxima!